Hoje é o dia mundial do rim. O número de doentes renais no Brasil dobrou nos últimos 10 anos e a Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que 10 milhões de brasileiros sofrem de algum problema renal. Diabéticos e hipertensos estão entre os pacientes de risco, mas os especialistas alertam que as complicações podem começar já na infância. Exames de rotina e alimentação saudável são fundamentais na prevenção da doença. Nara, de apenas 3 anos, brinca sem imaginar que um transplante deu a ela a chance de recuperar a saúde. Mãe e filha vieram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, há um mês para ganhar vida nova. Agora a expectativa é a melhor possível, que ela possa fazer xixi todo dia e ficar bem. A vida de Nara está ligada à de Ana Luíza. As duas receberam o rim do mesmo doador. A mãe se emociona só de lembrar que venceu os dias difíceis de diálise no interior de Santa Catarina. A maior notícia do mundo foi conseguir, porque ela ficou tão pouco tempo na fila e já consegui tão rápida. Só em crianças os problemas renais atingem em média 7 em cada 1 milhão. Esta especialista da Santa Casa de Porto Alegre, o segundo centro de referência do país, mostra que o rim funciona como um filtro. Quando a parte externa adoece, todo o sistema urinário é comprometido. Hoje em dia os sintomas são poucos. O que a gente sabe é que as pessoas têm que ter um cuidado com a sua saúde e o médico fazer um diagnóstico precoce. Hoje em dia a prevenção de uma doença renal inicia no pré-natal adequado. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que o problema é mais comum do que se imagina. Um em cada dez brasileiros tem algum tipo de doença renal. E 60% nem desconfiam do problema. Aqui no estado são cerca de 500 transplantes por ano. Por isso a prevenção é tão importante. Uma das formas de evitar as doenças está na alimentação saudável. A nutricionista sugere abusar de cores e formatos. Para um lanche, um sanduíche e duas opções de sobremesa com frutas, iogurte e gelatina. Na primeira infância já, quando a criança tem o contato com os alimentos, ela tiver um bom exemplo. Se na casa tiverem alimentos saudáveis, se as frutas estiverem disponíveis, se quando ele tomar um suco for natural, isso para ele vai ser um hábito, isso vai ser normal. Cuidado que Ana Luíza pretende seguir. Hoje ela vive um dia importante, a volta para casa. Só paz, saúde principalmente e felicidade para ela. Já Nara não deixou a mãe terminar a entrevista. Pediu para ir ao banheiro. Algo que não fazia há muito tempo. A programação especial para marcar a data contará ainda com atividade educativa neste domingo, no Brick da Redenção. Das 10 da manhã à 1 da tarde, os visitantes terão acesso a informações sobre doenças nos rins e a prevenção, além da verificação da pressão arterial em adultos e crianças. Vamos agora à previsão do tempo. Apesar do aumento do frio no estado, nesta madrugada as temperaturas não ficaram tão baixas quanto esperado. Em Pelotas, a mínima chegou aos 13 graus e em Santa Maria aos 14. À tarde, o tempo ficou seco, com sol entre nuvens na maior parte do estado. Vamos ver como fica amanhã. Ainda faz um pouco de frio na fronteira com o Uruguai e nos campos de cima da serra, nas primeiras horas desta sexta-feira. No decorrer do dia, áreas de instabilidade na metade norte causam pancadas de chuva alternadas com períodos de sol entre nuvens. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas no litoral norte, serra, planalto e missões. A máxima fica em torno dos 25 graus na maioria dos municípios. No sul, sol entre nuvens e possibilidade de chuva no fim do dia, máxima de 23. Na serra, chuva alternada com períodos de sol entre nuvens. Em Caxias, temperatura entre 12 e 23 graus. No centro do estado, períodos de sol e chuva, máxima de 25. Na fronteira oeste, máxima também de 25 graus. Na região metropolitana, mínima de 14 em Alvorada e Gravataí, máxima de 27 em Canoas e São Leopoldo. Em Porto Alegre, a sexta-feira será com sol entre nuvens e momentos de chuva, máxima de 25 graus. Veja no próximo bloco, OSPA à procura de um local para o ensaio dos músicos. Sala Sinfônica da Orquestra deve ficar pronta em junho do ano que vem. E as dicas da Agenda Cultural, em instantes. Escolas do Ensino Fundamental já podem se inscrever para os concertos Banrisul para a Juventude, da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro. A entrada é franca e a atividade é voltada a alunos do terceiro, quarto e quinto anos. Inscrições pela internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho